Rapaz, rapaz... Ou, bóti, lóta. Então será que ele pude só a boca? O que eles vão se agradecer ao meu amor. Aproveita, pelo meu amor. Eu peço a minha e a minha vida. Então... O que eu passo ao curso... É o primeiro passo, é o primeiro passo que não é o mais. É o segundo passo que ele consiga, é o primeiro passo que ele deixa. o pai o 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